Era um baile Era um pedro lá no canto Belejando a namorada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Larga de vinho Quando foi lá pelas tantas Que a farra estava animada Apagaram o lampião E a bagunça foi formada As velhas se revoltaram E troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas E deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para, Pedro, Pedro, para Fazia a cosca nas velhas E as velhas da burrisada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para, Pedro, Pedro, para Para Pedro, este Pedro é uma parada Pedro, para Pedro foi dançar um choque com uma velha Apaixonada e surgiu o velho da velha E a coisa foi complicada Pedro correu pelo fundo e entrou numa porta errada E as moças levaram susto e gritavam desesperada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, para, Pedro, para Para Pedro, para, Pedro, para Velha grudada no Pedro Velho no Pedro agarrado Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro